E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, estamos aqui na temporada nova com esse desafio, perdi uma A dica que eu vou dar, escolham sempre a bruxa normal, que ela está mais forte Se você não tiver magia, não tem como você tirar ela de campo, ela destrói Sobra nada do seu deck, tá? E basicamente isso O celular já está um pouco lento, não sei se vocês estão percebendo O balão, o balão gigante vai arrebentar Infelizmente fiquei com a sombria Protegi o nosso magro E aí Tchau. Vai pôr o barril. Ele poderia pra trás, galera. Tá bom, tá bom. Depois dele, ele vai soltar o golem, né? Pró o meu deck, não vou tomar muito dano. Entrou com a bruxa. Não colou. Três segundos. Sucesso. Esse cavaleiro dourado salvou a gente, porque o especial dele leva os esqueletinhos da bruxa ali. Também ele deu mago também, né? O mago é bom contra a bruxa. Beleza? Vamos lá. Ajudar vocês nas escolhas aí. O mago elétrico é mais forte. Geralmente eu vou por quem cautera aqui, hein? Lanceiros. Distrai no chão e leva os servos também, né? Do seu lado da toa. Nossa, o incondition tá garantido. Hum... Vou pegar o poison. A magia aí, por causa dele ter a bruxa, né? E ele vai ter uma das bruxas, ele vai ter, né? Ah lá, ele tem a bruxa mais forte, ó. Então o poison vai servir muito bem aqui. Vem soltando o fantasma junto com ele, pra ele deixar ele bater. Vou colocar assim, ó. Separar, fica difícil dele fazer a defesa, né? Beleza. Vou entrar com o gigante real. Aqui, pra já levar os servinhos. Beleza? Tirou um dano, ó. Tá. Me jogou bem tarde, né? Foi bem ruim. Perfeito. Perfeito. Gostou muito. Ele nem precisava desse barril, né? Deixar essa bruxa bater. Quanta violência. Vou permitir que eles levem. Ele vai entrar o dobro agora. Deixar essa bruxa... E aí Amém. Amém. Beleza. Essa bruxa dele é um problemão pra mim, galera. Porque a minha bruxa sombria não consegue fazer nada com a bruxa ali. Nada, nada, nada. A bruxa sombria, ela se torna inútil com a bruxa ali. Ah, matchmake impossível, galera. Impossível. Por quê? Ah, não tem o que eu fazer com a bruxa. Embora eu tenha o veneno, o veneno não leva a bruxa. Ele tem o mega cavaleiro que tem dano em área também. Ele tem o lançador. Quer dizer... As cartas estavam ali. Eu vou de rainha. Primeira vez que vem campeões pra me escolher. Agora sim eu vou com a bruxa mais forte. Ela é a mais forte, não tem jeito. É bem mais forte. Perfeito. O deck aqui tá bom. Agora é vitória. É interessante a forma que ele começou o jogo. Vai usar a bomba, eu acho. Usou, só que ele deixou a bruxa, né, amigo? Tem tudo isso aí, amigão. Parecia ter usado na hora certa, mas a bruxa ficou lá batendo, né? Tchau. 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 Amém. Agora é a hora, galera. Agora é a hora da verdade. A verdade mesmo. Olha a bruxa que apelou, né, galera? Mais uma vez a hora da verdade. Tá, ó. Tem como, né, galera? Caso vocês não tenham percebido, quem ganhou a batalha foi a bruxa. Não tem como. Se o cara não tem magia, ela fica gerando esses esqueletos. E cada vez que ela para bater, ela fica ali ganhando valor, ganhando valor. É complicadíssimo. Beleza. Um outro e meio sem graça, né, mas... Vamos colocar ele aqui. Vamos lá. É isso aí. Se eu sou do vídeo, você já sabe o que fazer, né? Senta o dedo no like. E... Escolha uma bruxa, galera. Toda vez que você tiver a oportunidade. Porque geralmente a escolha é entre bruxa sombria e bruxa normal. A bruxa normal, que altera a bruxa sombria por natureza, tá? Então... É isso aí. Essa é a... Parece simples, parece pouco, mas... Só com ela vocês vencem. Vou ficar por aqui. Sejam todos... Tchau. 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 Obrigado.